Pra cantar bonito no Moadão do Brasil, com vocês, César Santoro! Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, nada a declarar, eu tô em outro beijo, tchau! Simbora, galera! Esse é o mundo sucesso de César Santoro! Vem comigo, vem! Chega de ficar andando por aí, falando mal de mim, os quatro cantos tentando me derrubar Você brincou comigo, me fazendo de palhaço, agora tô caindo fora, pode que eu não vou voltar Se vive aquele coração chanado, amadurado, tá curado e esqueceu essa paixão Agora é você que tá sofrendo, anda toda se doendo e vai comer na minha mão Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, nada a declarar, eu tô em outro beijo, tchau! Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal de mim, os quatro cantos tentando me derrubar Você brincou comigo, me fazendo de palhaço, agora tô caindo fora, pode que eu não vou voltar Se vive aquele coração chanado, amadurado, tá curado e esqueceu essa paixão Agora é você que tá sofrendo, anda toda se doendo e vai comer na minha mão Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, nada a declarar, eu tô em outro beijo, tchau! Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdeu a moral, como um me vem com outra mais chorar e passar mal Um beijo e tchau! Foi, foi, perdi uma moral Por um e meio com outra mais chorar e passar mal Foi, foi, perdi uma moral Nada a declarar e põe um outro beijo e tchau! Bom demais, galera! Valeu! Ah, graças a Deus! Se não tava, agora vai tá dobrado, viu? Com certeza! Ó, você pode acessar e acessar essa música no YouTube? Isso! É César Santoro, www.cesarsantoro.com.br Bom também! E o telefone pra levar o César Santoro pra sua cidade? É 47-3355-2379 47 é Santa Catarina! Santa Catarina! Eu vim trazer um abraço pro povo de Santa Catarina pra você! Vamos a mão de um povo catarinense! O povo dá um lugarzinho pra dar audiência pra nós, viu? Bom demais, né? Que bom, né? Que bom! Eu passei o final de ano, ela foi com o meu empresário Nós fomos lá no... Passamos lá na... Eu nunca tinha ido pelo lugar chique Eu fiquei até meio sem graça lá Fomos passar nas Florianópolis, né? Floripa, né, Márcio? Fomos lá em Florianópolis, Targa E daí levou lá conhecer a... Como é que é a nome da cantora lá? A boneta cantora lá? A... Como é que é o nome? Paula Fernandes Mas pensa que noitado Onde mais? Fora chuva, o resto da tudo bacana Mas daí fiquei mais metido que mosquito na tampa de xerope Tomando champanhe e tar Parecia bacana lá na Florianópolis Mas um povo querido Um povo receptivo, né? Com certeza Um povo simpático Com certeza Que nem o povo do Paraná também Bom, também Eu quero que você volte outras vezes Quando precisar Estamos aqui à disposição Programa Mamadão do Brasil Pra divulgar os talentos aí Do nosso Brasil Santo de Deus Com certeza Quero agradecer a você Sua produção Sua banda aqui Toda a galera aqui Que tá participando do programa E... Também o governo, né? O governo do estado aqui Que abriu essa oportunidade pros artistas, né? Graças a Deus Não só pra mim como outros artistas Que sempre tão no seu programa Beleza Vamos aplaudir com carinho César Santoro! Valeu, gente!